Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa cremosa que leva só dois ingredientes e é super fácil, vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha em um recipiente vou colocar 250ml de água fervendo dois pacotinhos de gelatina sabor maracujá é só dissolver tudo muito bem gelatina já dissolvida agora eu vou colocar 250ml de água fria é só misturar tudo muito bem e deixa reservado aqui no cantinho agora eu vou utilizar uma travessa assim maiorzinha, mais quadradinha vou colocar um pouquinho de óleo e dar uma untada nessa forma pra depois ficar fácil de soltar no fundo, tá? agora é só transferir pra travessa e leva lá na geladeira por cerca de uma hora ou até que você perceba que já ficou bem firminho aí depois eu volto pra dar continuidade bom pessoal, a primeira parte da nossa receita já está lá na geladeira firminha agora eu vou preparar a outra parte, tá? aqui eu já tenho 250ml de água quente vou colocar aqui duas caixinhas dessa de gelatina sabor maracujá mas se você preferir pode trocar, tá? pode utilizar um outro tipo de sabor também que combine tampa e bate até misturar já misturou bem coloca duas caixinhas de creme de leite de 200g a cada tampa e bate por mais um minutinho prontinho, já bateu bem agora pessoal é só cortar essa gelatina corta assim em cubinhos, tá? e agora é só ir soltando com uma colher ó, prontinho já soltei todas as gelatinas agora nós vamos montá-la na forma aqui eu já tenho uma forma de 19cm vou untar com um pouquinho de óleo pra facilitar depois na hora de desenformar, tá pessoal? não precisa ser muito óleo e pode ficar tranquilo que depois não fica com gosto, tá? ó, é só ir pegando e colocando um pouco aqui no fundo, tá? coloquei bem aqui no fundo o nosso creme ficou cremoso, tá pessoal? ó como fica bem cremoso colocar um pouco aqui agora eu vou colocar o restante da gelatina aqui no meio e coloca também o restante do creme ó, dá certinho numa forma de 19cm, tá pessoal? e agora é só levar lá na geladeira por cerca de 3 horas ou até que você perceba que já ficou bem firminho bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta já tá bem firminha agora com uma faquinha eu vou soltar aqui as laterais, tá? solta o meio também e agora é só desenformar olha só isso, gente que maravilha de sobremesa agora eu vou tirar um pedaço pra você estar vendo bem de partinho agora só nos resta tirar um pedaço dessa maravilha, gente olha só isso olha que bem de partinho pra vocês, gente vê se não fica maravilhosa essa sobremesa e além de ficar deliciosa também vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixa aqui nos comentários beijão e até a próxima tchau tchau tchau